Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, policiais podem revistar suspeito por tráfico de drogas se sentirem cheiro forte de maconha na pessoa. Mas se nada for encontrado, os agentes não podem entrar na casa do suspeito sem ordem judicial. Já a terceira turma concluiu que a Guarda Municipal não possui as atribuições típicas de polícia. Sendo assim, não pode, por exemplo, investigar suspeitos de crimes não relacionados a bens e serviços do município. E em julgamento de recursos repetitivos, a primeira sessão fixou três teses sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão em contas do PASEP. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!